Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de começarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, este vídeo místico, que é nada mais nada menos do que a Instant Gaming. Portanto, através da Instant Gaming, vocês já sabem, tem uma carrada de jogos que podem comprar, muitas edições limitadas, exclusivas, espetaculares, tudo a preços bastante bons. Portanto, é visitar a Instant Gaming, é 100% seguro. E olhem, e comprem aquilo que vos apetecer. Há aqui ofertas muito boas, jogos muito bacanas, qualquer coisa é só pesquisar. E ainda tem o giveaway que eu estou a fazer, que ao final do mês podem receber um jogo qualquer à vossa escolha. Portanto, é carregarem o link aí em baixo e participarem no giveaway. Let's go! Portanto, no vídeo de hoje, o vídeo de hoje não tem nenhum tema específico, ok? É mais uma preocupação minha e algo que a malta que me segue levantou. A própria malta que me segue mandou-me algumas mensagens a dizer que, sim, devias falar sobre o assunto dos exames nacionais, porque, pá, eu vou fazer exames nacionais este ano e sinto-me um pouco despreparado por causa das consequentes greves dos professores que existiram ao longo do ano. É pá, é assim, pegando neste tema e sem ter muita informação, a única notícia que eu vi sobre isto foi basicamente que 150 mil alunos registraram para os exames nacionais, 6% deles disseram que precisam da nota para passar de ano e acho que cerca de 15% dizem que vão fazer apenas para tentar subir a nota da cadeira, da cadeira, desculpem, da disciplina em si. O que é que eu vos posso dizer? É pá, é assim, esta questão dos exames nacionais sempre foi muito fraturante, principalmente já na minha altura era bastante fraturante, porque eu sinto que os exames nacionais tinham peso a mais na minha altura, não sei se continua a ser assim, honestamente, acho que li sobre isso e acho que eles até pensaram em reduzir um bocadinho o peso dos exames nacionais aqui há coisa de um ano e tal, principalmente no seguimento da pandemia, acho que na pandemia eles reduziram esse peso e depois, entretanto, mantiveram o peso como estava na pandemia. É pá, e posso-vos dizer que eu acho que foi uma decisão sensata, principalmente porque na minha altura eu lembro que nós ficávamos nervosos demasiado para os exames nacionais, é pá, e por muito que seja um método para avaliar de forma imparcial o progresso dos alunos ao longo do ano e filtrar, de certa forma, quem é que segue para a universidade e quem é que não segue, eu acho que os exames nacionais serem algo que seja um requisito máximo para vocês transitarem e conseguirem concluir o 12º ano em Portugal não se justifica, ok? Sinceramente, acho que faria mais sentido as próprias universidades terem exames de acesso como tinham há muitos anos atrás do que haver uma prova nacional com critérios específicos para avaliar se o aluno está pronto para ir para a faculdade ou não. Até porque a maior parte das disciplinas que nós temos no secundário não nos preparam para as disciplinas do universitário. Portanto, é só o que é a malta, não vale a pena. Em relação à malta estar pouco preparada, mesmo falando dos exames do básico, eu percebo perfeitamente o drama existencial com que muitos de vocês estão porque, pá, vocês sentirem que não estão preparados, muitos de vocês provavelmente não têm acesso, se calhar, a explicações e algo do género, ou seja, um complemento extra às aulas para conseguirem acompanhar os estudos e conseguirem ter alguém a acompanhar-vos, neste caso, e conseguir garantir que vocês estão prontos para os exames nacionais. Caso vocês não tenham nenhum explicador ou algo do género que vos consiga preparar para o exame, o que pode acontecer é que vocês, lá está, sentem-se um bocado despreparados porque, se calhar, o vosso professor faltou algumas vezes durante o ano para ir a estas greves e vocês estão despreparados. É assim, é lógico que isto é um sentimento de muitos jovens em Portugal neste momento e o Governo deveria ter tomado medidas para tentar que isto não fosse uma realidade, ou seja, que os exames, que os alunos este ano não fossem prejudicados nos exames. Aquilo que se pinta é um cenário um bocado negro em que, se calhar, alguns alunos vão ser prejudicados. Eu estou de acordo com a luta dos professores e acho muito bem que eles se manifestem e que protestem, mas, de facto, o ser professor é uma profissão um bocado complicada porque há sempre esta responsabilidade acrescida de ter algum controle sobre os alunos e de conseguir que os alunos estejam minimamente preparados para os exames. Não são todos os professores que têm esta forma de pensar. Alguns professores, eu não digo que negligenciem os alunos porque isso, pronto, é uma palavra demasiado forte e eu compreendo mais, lá está mais uma vez que os professores se manifestem. Portanto, aqui há um choque grande entre preparar os alunos e a função de professor e ter condições deploráveis. Ou seja, um professor não tem que aceitar condições deploráveis só porque, no ideal da sua profissão, tem que educar pessoas. E está responsável por essas pessoas. É o mesmo que se passa no setor da medicina, por exemplo. Essas pessoas têm vidas nas mãos e não é por isso que deixam ter o direito de se manifestar porque senão, meu Deus, senão é uma república das mananas em que vivemos. De qualquer das formas, é como digo, acho que o governo teria essa responsabilidade, o Ministério de Educação em particular, teria a responsabilidade de preparar os alunos, tentar de alguma forma arranjar aulas extra ou algo do género, mas lá está, isto depois iria sobrecarregar naturalmente os professores. O que deveria acontecer numa sociedade em condições é que se viam contratar mais professores, tentarem buscar, até como têm feito agora, ir à procura de malta que até possa não ter especificamente uma licenciatura com base em educação, mas que seja ou que esteja preparada para a área em que estão, trazer essas pessoas com contratos por ádicos ou algo do género para tentarem preparar os alunos, nem era para lhes darem aulas, era mesmo para preparar os alunos para os exames nacionais para ver se os alunos conseguiam ter estas aulas extra. É lógico que se calhar os alunos não iam querer ter estas aulas extra e depois isto são outros 500, os jovens, como vocês sabem, por norma não querem ir a mais aulas, querem a bazar e vir para casa, portanto é complicado, é difícil, mas para aqueles alunos que são interessados, eu acredito que seja complicado não ter este acompanhamento, que estejam preocupados em relação aos exames nacionais porque não têm, lá está, a base se calhar, porque lhes faltam aulas para estarem preparados para tal. É pá, é aquilo que eu vos digo, eu na minha altura tive explicações e de nada adiantou porque eu sempre fui um jovem um bocado dinâmico e eu sempre tive uma forma de aprender diferente, ou seja, eu preferia tentar interiorizar as coisas por mim do que propriamente ter uma pessoa a regurgitar uma matéria, eu não conseguia apanhar de maneira nenhuma, ou seja, eu estava nas explicações quase contrariada, pedia-me só para sair, por vezes até ficava lá encarcerado, eu até tenho um storytime no meu canal a falar sobre isso, que me encarceravam no centro de estudos e obrigavam-me a estar lá uma hora ou duas a estudar e eu estava na sala sozinho ou ouvi música o tempo todo. Portanto, enfim, era o que é. De qualquer das formas, é pá, eu percebo perfeitamente que estejam preocupados com isso, eu aconselharia-vos a não fazerem um drama gigante com isto e a não irem estupidamente nervosos para os exames porque eu sinto que lá está, os exames têm essa pressão acrescida em que a malta fica do género, é pá, é um exame nacional e isto vai-me lixar a vida se eu não acertar aqui, mas é pá, malta, com calma, vão descansados, vão tranquilos, pá, estudem, estudem, e ao estudar, isto é o conselho que eu vos posso dar, eu não sou o gajo, a minha via do academismo não foi a via mais bem-sucedida à face da terra, é certo que consegui terminar a licenciatura bem, nunca fui a exame em nenhuma cadeira, passei tudo em frequências, mas lá está, eu acho, eu sinto que a comunicação social sempre foi a minha vocação, portanto, eu estava estupidamente preparado na minha vida para aquele curso e sempre fui uma pessoa que filosofou muito e que sabe escrever e que sabe interpretar, portanto, não tive grandes dificuldades no meu curso, mas em Ciências e Tecnologias passei um bocado mal e pá, no secundário a minha via do academismo foi um bocado difícil, pura e simplesmente, lá está, por me ser complicado estudar e aquilo que resultou comigo foi, é pá, mesmo que fosse só 15 minutos, 20 minutos por dia, eu agarrava no livro, estudava a matéria e tentava interiorizar aquilo, é pá, com Ciências Exatas é um bocado mais complicado como a Matemática ou a Física ou a Química, mas, por exemplo, com Biologia e Geologia, pá, era pegar no manual e ler e tentar interiorizar aquilo de maneira a tentar perceber, ou seja, aquilo que estava a ler, não é só ler e decorar, percebem? Porque ler e decorar aquilo que vai acontecer é que vocês criam memória imediata e depois esquecem tudo, o importante é vocês arranjarem formas de conseguirem relacionar aquela matéria com alguma coisa palpável no mundo real, eu ainda hoje me lembro de coisas que estudei há, sei lá, 15 anos atrás porque consegui relacionar essas coisas com algo no mundo real, ou seja, algo que eu conseguia utilizar no meu dia-a-dia, pá, muitas vezes falamos sobre questões de saúde e etc, e eu ainda tenho conceitos que dei em Biologia e Geologia 12º ano que ainda me lembro e que ainda estão presentes na minha cabeça precisamente porque eu estudei aquilo e não estive a tentar decorar, estive a tentar ler, pá, é mesmo não se deixarem dominar pela pressão, tentarem ao máximo estudar tranquilos, tentarem interiorizar como eu vos disse e não decorar porque decorar não vos vai levar a lado nenhum, pá, e depois também depende obviamente do método de estudo de cada um, é pá, e se necessitam realmente de mais acompanhamento, pá, peçam ajuda aos vossos professores, não tenham medo de tirar dúvidas, eu sei que na altura do secundário é mal tanto, pá, pronto, é como é, o pessoal tem sempre algum medo de abordar os professores, alguns professores também não são muito acessíveis, a verdade é essa, mas, pá, abordem os vossos professores, abordem os vossos pais até, para vos tentarem ajudar com o que puderem, é pá, e se calhar tentem juntar-se uns aos outros para estudar, acho que é um método interessante e bacana, pá, claro que é para estudar, não é, é um bocado complicado, eu sei, pá, a malta juntar-se em grupinhos para estudar dá sempre porcaria, na minha altura nós passávamos mais tempo a fazer centenas de outras coisas em vez de estudar, mas, é pá, tentem fazer isso, tentem-se organizar, se realmente sentem isto, se realmente têm esta preocupação e têm este sentido de responsabilidade em que se sentem mal preparados para o exame, juntem-se, pá, peçam ajuda aos melhores alunos da turma, porque eles vão estar convosco a tentar-vos ajudar e vão eles próprios lembrarem-se da matéria que eles estão a estudar e vão ajudar-vos a tentar melhorar também, pronto, é o conselho que eu tenho para vocês amigos, não sei muito mais que vos possa ajudar, eu quis fazer este vídeo hoje porque estamos na iminência dos exames, ou estamos até já em exames, não sei muito bem, portanto, vou tentar, no máximo, ajudar-vos com isto, partilhando a minha experiência, é certo que não sou nenhum experto nesta matéria, mas é pá, tentar ajudar-vos da melhor forma, pelo menos à malta que me acompanha. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e se gostarem, pá, deixem um like. Obrigadíssimo, vejo-vos no próximo e boa sorte para os exames, a quem os tiver. Isto também funciona para a faculdade, é igual, ok, malta? Portanto, é isso. Grande abraço para vocês, pá, e pronto, e é isso. Bons estudos. Tchau, tchau, malta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.